Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho, espero que sim. E o vídeo de hoje é mais um vídeo de customização. Meninas, moda praia customizada, sim. O fato é que enfim, chegou o verãozão aqui, né gente? Tá um calorzão e vamos fazer o que meninas? Moda praia, customizar. Se você não tem aquele biquíni, sabe? Ou tá acima do peso, né gente? Não tá afim de mostrar, né? Eu que vou fazer meninas, transformar essa t-shirt listrada em um conjuntinho de biquíni. Ela é uma malha, olha só como ela espicha, tá ok? A parte de cima tem esse detalhezinho aqui no ombro da t-shirt. O que eu vou fazer menina? Eu quero deixar assim, ó. A parte de cima vai ficar desse jeito mesmo, vai ficar um top, tá? E eu vou cortar aqui pra baixo. Da parte de baixo eu vou transformar em uma calcinha, que é a parte do biquíni, parte de baixo, né? Uma calcinha mais comportada, digamos assim, nada de fio dental, que é o biquíni. Lógico que depois eu vou colocar um forro pro baixo, porque ela é uma malha. Deixa eu ver se ela é transparente, não sei. Não tô enxergando nada do lado de lá. Mas ela é uma malha. Não sei se é malha própria pra biquíni, entendeu? Porque não tem, tem pouco lastano. Mas então, bora lá! Eu vou transformar essa t-shirt aqui em um conjuntinho. Em um conjuntinho de biquíni. Aqui no meu canal tem uma playlist de moda praia customizada, que tem várias t-shirts que era de tecido de biquíni, que era de malhar. Sabe aquelas t-shirts da narrador que é de malhar? Então, eu transformei em um biquíni, calcinha e um top. Tem aqui no canal, gente, é só vocês clicar aqui, procurar na playlist. Meu canal é todo organizadinho por playlist, sabe? Por cada tema, por cada conteúdo que eu trago aqui pra vocês, eu vou colocando em playlist, que fica mais fácil aí pra vocês, né? Procurar, sabe? Se você quer um... é... customização, moda praia, biquíni, tem aqui no meu canal transformação de saias, de calça, tem aqui no meu canal, tudo divididinho por playlist, tá ok? Então, só vocês procurarem aqui que vocês vão saber também das outras t-shirts que eu transformei em biquíni. Eu gostei deste modelinho aqui, né? Dessa t-shirt abertinha aqui na manga, e eu vou fazer em um biquíni. Tá ok, meninas? Então, bora lá aqui comigo. Vocês devem estar perguntando assim, Jô, mas como que uma t-shirt, uma blusinha vai dar um biquíni pra você? Pois dá. A pessoa que tem de estatura pequena, né? Mediana, e não mais dá. Você, creio, eu acho que também o pessoal é um pouquinho maior, dá também. Se é magrinho, também dá, tá? Então, bora lá fazer essa customização. Você vai economizar aí, gente, em biquíni, que você mesma pode estar fazendo, customizando aí com aquela peça que tá aí guardada no seu armário, faz muito tempo que vocês não, né? Não usa mais como essa aqui no armário, faz muito tempo. Ela é da minha filha, essas t-shirts. Ela já não quis mais, me deu. Eu usei pouquíssimo. Eu acho que usei essa você pra gravar um vídeo só aqui no canal, eu acho, nem lembro muito. Eu tava ali, eu falei assim, eu não vou doar, eu quero fazer um conjuntinho de biquíni com ela, tá bom? Então, é isso. Vem, vem, vem. Bom, meninas, aqui está a shorts. Eu vou usar, meninas, ó, esses biquíni aqui são todos os biquínis que eu já customizei, que era brusinha. Menos esse amarelo aqui, era uma saia. Tem aqui no canal também como eu fiz essa customização. Olha só o top que lindo que ficou, né, meninas? Mas tá, eu não vou usar isso daqui como medida, mas eu vou usar a calcinha deste daqui, ó, que também era uma t-shirt. Tem aqui no canal, tá, meninas? Era uma t-shirt regatinha. Olha só como ficou. Este é o top, nem a parte de cima. Era uma t-shirt. Tem aqui no canal também como fazer. Tá bom, meninas? Bom, vou usar só a parte de baixo como medida, tá ok? Então, bora lá. Super fácil de como fazer essas transformações. Tá, meninas? Eu vou cortar ela, né? Como aqui vai, vai um elástico. Eu vou usar este elástico. Também estou reutilizando este elástico aqui na parte de cima do top. Dá pra vocês verem? Que eu vou colocar aqui, ó, na parte de cima do top, ó. Assim, tá ok? Então, vamos lá cortando aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ficou assim Eu não coloquei este elástico Porque achei que não combinou Não tava combinando este elástico daqui, ó Entendeu? Tinha nada a ver com a coisa Daí eu deixei só assim, ó Tá vendo? Ficou um conjuntinho assim Daí eu vou pôr em cima da cama e mostrar direitinho pra vocês Como que ficou este biquíni Tá bom, meninas? Bom, meninas Olha só como ficou o biquíni A parte de cima A parte de baixo ficou bem confortadinho, tá? Ficou bem larguinhos Aqui neste meu manequim Que não é próprio pra usar roupa, biquíni Então ficou deste jeito Mas eu vou deixar aqui uma foto Pra vocês verem como ele ficou no meu corpo Eu gostei, tá, meninas? Espero que vocês gostem também, tá? Aqui está a foto Como ficou o meu biquíni Muito obrigada por assistir o vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau